É isso aí, muitas informações, vamos seguir o nosso jornal agora com mais entrevista. Olha só, não sei se o nosso convidado, a nossa convidada já está na linha, vamos falar com a Andréa Lopes, ela é mentora de carreiras e vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças e perspectivas profissionais nesse momento complicado em que estamos vivendo, é ou não é, Lilian? Sim, foi um momento complicado, né? Surreal. Bom dia, Andréa. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada aí por estar participando. Bom dia, obrigado. Andréa, todos nós sabemos aqui, a gente estava levantando uns dados, que no segundo semestre 195 milhões de empregos, eles terão sido destruídos devido a essa pandemia. A nossa pergunta para você, Andréa, seria, é o momento de a gente repensar numa nova carreira? Dá para a gente empreender no meio a toda essa crise? Então, dentro dessa forte pressão psicológica que todos estão vivendo, talvez a mudança de carreira não seja o caso, né? A gente precisa trabalhar, na verdade, nossas habilidades comportamentais, né? Os soft skills, eles vão ser muito mais, eles já são super requisitados e vão ser mais ainda num momento como esse, né? Então, lidar com as emoções e desenvolver essas habilidades é o que vai ser mais importante no momento. Às vezes, uma mudança de carreira, sim, mas a gente tem que ter um autoconhecimento, entender por que essa mudança de carreira, o que a gente quer com isso. Então, o mais importante é desenvolver as habilidades comportamentais nesse momento. Quem fizer isso vai sair na frente. Sem dúvida. Andréa, aqui quem fala é o jornalista Daniel Caniato. Eu queria compartilhar com você que há um movimento nas casas legislativas de todo o país para que os empregos sejam mantidos. E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo não é diferente. Os deputados estão revisando uma série de iniciativas e criando outras, outros projetos de lei justamente para fortalecer o empresariado com o objetivo da população continuar com seus empregos, enfim, criando leis de proteção para ajudar também a criação de novos negócios. Na sua avaliação, é fundamental esse movimento da classe política e do legislativo em todas as esferas municipais, estaduais e também na federal com esse objetivo? Sem dúvida. Acredito que todos os esforços que forem feitos nesse sentido serão muito importantes, porque dentro desse cenário tão adverso que a gente ainda não tem, a estabilidade continua. Se não houver esse tipo de esforço, realmente todo o empresariado e os empregos já vão sofrer muito mais do que estão sofrendo. André, as empresas estão recebendo currículo, como é que é o momento de continuar tentando uma oportunidade, mesmo durante essa pandemia e o número de desemprego cada vez está mais crescendo? Conta um pouquinho desse cenário para a gente. Olha, eu acredito que sim, como eu falei no começo, é o momento de tentar novas coisas, se sim você estiver disposto a isso, manter o currículo atualizado, se desenvolver, manter o otimismo, tentar controlar, fazer essa gestão emocional para você estar preparado para os desafios que vêm, vêm pela frente. Eu acredito que toda crise, no final das contas, acaba trazendo uma oportunidade. Não tem cenário mais propício para o desenvolvimento do que uma crise. Então, nesse momento, eu acho que tem que continuar persistindo, a gente tem que continuar indo em frente e correndo atrás do que você quer mesmo para você na sua carreira. André, pegando, inclusive, um gancho nessa pergunta e na sua resposta, pelo que você tem observado e conversado com os seus colegas, enfim, as empresas, elas têm feito seleção virtual? Você acha que a tecnologia também tem ajudado nesse processo de entrevista, seleção e também, também, a integração entre os departamentos pessoais, o departamento de recursos humanos, enfim. Conta um pouquinho de como esse momento também tem ajudado nesse processo das empresas, nas entrevistas, capturar novos talentos, enfim. Como é que está essa situação hoje em dia? Então, sem dúvida, isso veio para ficar, eu acho que ela acabou acelerando, a pandemia acabou acelerando alguns processos aí que demorariam, talvez, mais tempo para entrarem na rotina das empresas, essa flexibilização de horários, por exemplo, com home office. Existem clientes meus, por exemplo, que tinham alguns funcionários ou colaboradores que não estavam indo muito bem e, dentro desse novo cenário, eles se adaptaram de uma forma que estão performando muito melhor e estão super adaptados com o cenário, né? Então, existe aí uma mudança, uma adaptação, mesmo nas culturas de empresas mais rígidas, eu acho que essa flexibilização vai ser favorável para todos, né? Porque aí as pessoas ficam realmente mais preocupadas com o resultado e não como, talvez, com a forma como aquilo foi feito, mas sim com o resultado final esperado. E com relação às seleções, sim, até os currículos, né? Eu tenho visto que as empresas têm pedido, não mais aquele currículo que a gente manda por e-mail, né? Com todo escrito ali, as nossas experiências, os cursos, hard skills, soft skills, enfim, nossa trajetória profissional. Mas vídeos, vídeos com você contando quais são suas habilidades, seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria, né? Que todos possuem também, é importante reconhecer isso. Então, isso realmente mudou e está sendo dinâmico, né? As pessoas estão fazendo entrevistas, sim, online, né? Porque o presencial está prejudicado. André, devido ao nosso isolamento social, né? A maioria das pessoas migraram para o home office. Você acha que essa nova realidade de teletrabalho, ela veio para ficar? Sim, pelo que eu tenho visto, né? Dentro do espectro que eu trabalho, sim, ela veio para ficar assim. Obviamente que o contato social, ele vai ser excluído, né? A gente até se desenvolve se relacionando com as pessoas. Então, isso não vai acontecer. É aí que a gente se expande. Mas eu tenho visto muitas empresas que estão aproveitando para deixarem os ativos mais leves. Então, estão diminuindo o tamanho dos escritórios e pretendem, né? Quando as coisas voltarem ao normal, fazerem rodízios, permanecer pelo menos dois dias por semana em casa, fazer rodízio com as equipes. Então, eu acredito que é uma tendência forte, sim. É curioso você estar dizendo isso, André. Até quero compartilhar com a Lilian, que a capa da revista Veja São Paulo é deste fim de semana. que faz uma alusão àquela expressão Faria Lima, que é o trabalhador ali da Faria Lima, daqueles escritórios do mercado financeiro, enfim. Que parece que a gente acabou entrando no sistema home office de uma maneira sem planejamento algum, meio que no susto. Mas parece que as empresas entenderam que é possível tocar o dia a dia com seus profissionais estratégicos nas suas casas. Então, me parece que, inclusive, os custos com escritórios serão revistos e, possivelmente, esse dinheiro vai ser investido de outra maneira, né? Vai pagar o profissional para ficar em casa e, naturalmente, deixa de ter que pagar um aluguel altíssimo numa sala comercial, numa região nobre, como, por exemplo, a Faria Lima. É possível, então, que também a dinâmica das empresas em relação aos custos e aos investimentos mude completamente após a pandemia, é ou não é? Não, sem dúvida. Isso vai acontecer, já está acontecendo. E não é só a diminuição, por exemplo, do espaço físico de trabalho, os custos com transporte, o tempo que as pessoas ficam no transporte, as reuniões que as pessoas perceberam que nem todas realmente precisam ser presenciais. Então, há uma otimização do tempo que traz ganhos para as empresas e para os funcionários e esse dinheiro realmente pode ser investido em tecnologia, em alguma outra, ou em desenvolvimento para os colaboradores e que traga resultados mais bacanas e esperados pela empresa. Legal. Eu me chamo a atenção quando você disse dessas mudanças que têm acontecido durante esse período de pandemia e você disse que em toda crise é sempre uma chance e as boas oportunidades também surgem nesses momentos. Eu me lembro também que nas guerras surgem coisas que perduram para a sociedade. Na sua avaliação, Andréa, que áreas podem ser melhor exploradas durante esse período e que outras áreas você acredita que estão sendo severamente castigadas durante este momento? Olha, eu acredito que a área de eventos está sendo muito castigada, a parte de entretenimento que não seja online, essa coisa do contato free, que agora também veio, essa coisa de não ter contato. Então, tudo isso que envolve contato, envolve muitas pessoas, esses negócios realmente estão sendo impactados e as pessoas estão sofrendo. Eu soube que o Bife França, que é super famoso e está há muitos e muitos anos no mercado, ele fechou também ontem. Então, não tem como. Todos estão sofrendo, mas algumas áreas mais. E eu acredito que algumas, como você falou, é oportunidade. Então, algumas empresas ou alguns setores, como a saúde mental, a telemedicina, terão um salto, porque a gente otimizou processos, a gente acelerou processos e trouxe realmente uma inovação mais rápida para esses setores. Então, hoje eu vejo as pessoas cuidando da saúde mental, cuidando até do próprio corpo, meditando em casa, online, fazendo aulas, etc. Online. Então, eu acredito que essas novas ferramentas e esse novo formato, eles vieram para ficar. André, na nossa rede social aqui, tem uma telespectadora, Belkis Menezes, ela está perguntando o seguinte, se o home office veio para ficar, você acha que com isso poderá haver uma migração das famílias para o interior, para uma qualidade de vida, para um menor custo e com isso também acarretar o que? Uma crise imobiliária, principalmente hoje, que tanto investimentos em pequenos apartamentos, em estúdios, eles vão começar a ter essa crise por falta de pessoas. O que você acha na sua visão? Olha, eu acredito que já está acontecendo isso, né? Eu estava lendo ontem mesmo uma reportagem a respeito de procuras de casas em condomínios no interior, até pelo custo e tudo mais. Quem tiver essa possibilidade vai tentar fazer essa migração. Mas quem já estiver com isso no radar, quem estiver realmente estruturado, porque não se faz uma mudança assim, ainda mais quem tem filhos e tudo mais, de uma família que impacta tantas pessoas, de uma forma sem ser planejada, né? E o mercado imobiliário está sendo impactado também, não só por conta dessa migração e etc., mas até por conta das mudanças, né? De como essas pessoas procuram esses imóveis, né? Porque não é nem mais presencial, existem agora vídeos, vídeos 3D, para apresentar o imóvel e etc. para as pessoas. É isso aí, informações importantes trazidas pela Andréa Lopes, ela é mentora de carreiras com especialização pela Fundação Getúlio Vargas, falando sobre mudança de carreira e perspectivas profissionais nesse momento complicado de pandemia do novo coronavírus. Andréa, muito obrigado por sua participação, pelas informações, pela gentileza em atender ao nosso convite. Boa sorte para você e bom fim de semana. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Bom fim de semana, obrigada, Andréa. Obrigada, bom fim de semana.